Mano Zaf, Mano Zaf, eu quero putaria, sese dos cento e cinquenta, vou fuder nos cento e trinta Mano índio, Mano índio, eu vou cair de treta Minha hoje eu vou dar a buceta Seta, 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 seta... O Zafi come, me achata, um índio come meu cu O Zafi come, me achata, um índio come meu cu Ai, 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 Xereca, vem pra tretadinha, bate Brota no baile, Dejito e senta pra... Vem, porra! O Zafi, ai, 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 Xereca, quer sentar, pus envolvido Brota no baile, Dejito e quica pra tropa do índio Agora eu trovo Dejito, aquele pique Hoje, não tá, brota no baile, Dejito e quica pro Didi 2k Ai, 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 Xereca, ai, ai, xereca Olha lá, olha o canal do R10 e o Pita, mano Só lançamento Mano o Zafi, mano o Zafi, eu quero putaria Tocendo 150, vou fudendo 130 Mano o índio, mano o índio, eu vou cair de tretad Brota no baile, Dejito e a nós, hein Minha hoje eu vou dar a buceta O Zafi come, me achata, um índio come meu cu O Zafi come, me achata, um índio come meu cu Ai, 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 Xereca, vem pra tretadinha Bate, brota no baile, Dejito e senta pra... Vem, porra! O Zafi, ai, 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 Xereca, quer sentar, pus envolvido Brota no baile, Dejito e quica pra tropa do índio Agora eu trovo Dejito, aquele pique Hoje eu vou dar o balacete, vinha Brota no baile, Dejito e quica pro DJ 2k Ai, 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 Xereca, ai, 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 Xereca Quase 10 do Pinta, lança mais uma Tem certeza? Vai se apaixonar